Mil filhas, que hão de vir noutras gerações. Maria de Lourdes, alguns dos teus poemas são lágrimas enxutas? Alguns são lágrimas enxutas, são recalcamentos que eu procurava amenizar perante a escrita. Lágrimas enxutas no meu próprio colo, lágrimas que eu sequei sozinha. A tua poesia pode ser vista como um fogo rápido que aquece a frieza do dia a dia e desnuda os factos reais da vida através da sensibilidade? Talvez. É de certeza um ato sensível e provavelmente realista. É um ato de amar a vida. Eu amo profundamente a vida. Vê-se que não tens uma atitude passiva diante do mundo. Usas a palavra como arma para nos passar a tua visão diferente sobre aquilo que nos cerca? A palavra é sempre uma arma. Mas eu uso a palavra como instrumento de paz. Não passividade. O que nos cerca não é passivo. Sendo a linguagem e a realidade duas coisas bastante distintas, mas que se interpenetram, como tentas realizar na tua poesia uma nova realidade construída por palavras. Eu não pretendo uma nova realidade. Aquela é a minha realidade. Eu sinto a minha poesia como a minha realidade. A tua poesia, em quase todas as suas variantes de estilo, parece incidir sobre um objetivo semelhante, ou seja, investigar a realidade para aumentar a percepção, o conhecimento e a vivência do mundo atual através das palavras. Que mensagem nos queres passar? É um certo desassossego. Não são dúvidas. São incertezas. Através das palavras, tento passar sentimentos e afetos. Chama-me poeta. Busca nos meus olhos alegria e procura nas minhas mãos a poesia. Chama-me poeta. Lê ternura no meu pensamento e vê a tristeza magoada do momento. Chama-me poeta. Tropeça no meu peito engalanado e abraça o meu corpo apaixonado. Chama-me poeta. Escuta aquele temporal medonho e deixa crescer em mim o sonho. Chama-me poeta. Na madrugada dos meus amores e que no meu regaço nasçam flores. Chama-me poeta. Chama-me alma inquieta. Sim, para sempre, chama-me poeta. Percebe-se que a tua poesia é constantemente atravessada por um diálogo com o tempo e o lugar em que é gerada. A voz da poetisa é sempre a da procura da sua identidade? A voz da poetisa é a sua identidade. O tempo e o lugar são muito importantes para perceber a voz e a identidade. Por favor, comente a seguinte frase. A poesia ensina-nos a olhar e a sentir. Ao invés de nos ensinar certezas estáticas, a poesia desperta a nossa alma para a sensibilidade, para a realidade e para o maravilhoso que há dentro de nós. A realidade do maravilhoso é a vida. Viver é maravilhoso e é principalmente isso que eu quero que a minha poesia transmita. Porque mesmo nos poemas mais tristes ou deprimidos, eu sou uma pessoa feliz e agarrada à vida. Mas, voltando à frase apresentada, é verdade. A poesia obriga-nos a ver e a sentir o maravilhoso de nós, o nosso mais maravilhoso. Tal como as contas formam o colar, as palavras formam o poema. E o poeta é o seu artesão, escolhendo a cor, o brilho e a intensidade das peças. Isto é, dando-lhe ritmo e situando-as no tempo. Como fizeste os teus colares? Os meus colares às vezes nascem já feitos. Outros são trabalhados, misturados, até me parecerem os melhores. Mas foi maravilhoso viver a fazer estes colares poemas. Antes, eram as palavras que se alinhavam e se relacionavam no branco das folhas de papel, puras, singelas, privadas, comoventes, mas condenadas à solidão. Hoje, estão no branco das páginas do teu livro de poemas, em publicação. Como é que a poetisa convive com esse rasgar da intimidade, esse desnudar da alma, essa completa exposição ao olhar alheio? É uma sensação absolutamente nova e esquisita. Eu fui escrevendo, achando sempre remota a ideia da publicação. Ia escrevendo, juntando os escritos, e pensava que daqui a muito tempo, um neto, ou vários netos, os poderiam encontrar e espantarem-se. Olha, tivemos uma avó que escrevia poesia! Agora é outra coisa. Sinto os meus poemas a rasgarem no peito e a deixarem de ser meus. Estou a deixá-los voar e sinto-me desnudada. Finalmente. Vem, outono. Vem e cobra a minha alma, e depois leva contigo este encanto. Traz-me suave alívio, doce calma, e deixa-me assim entrega ao pranto. Chora comigo, amor. Chora e acalma meu pobre coração, despedaçado em pranto. Consola a vida minha e a minha alma, que procura para chorar longe recanto. Vem, outono, e leva contigo meu penar. Deixa-me só e triste. Deixa-me a chorar o amor a quem dei tudo e já partiu. Vem, outono, e traz-me a solidão. Traz novamente o coração, que dei ao coração. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Cantou o Galo, o seu canto é hino, hino de paz e amor em boca do menino, é canção, é oração em tarde calma. Cantou o Galo, morrem as estrelas, nascem alegrias, vozes muito belas. Morra noite, viva minha alma. O que é a vida? Retratar a vida ou episódios de vida como se de um poema se tratasse requer sensibilidade, maturidade e, acima de tudo, uma capacidade de granjear cada momento como se fosse único. Lourdes encarna um misto de sabedoria com a inocência própria de uma mulher que não recusa a vida, aproveitando-a vivendo com bom senso e retirando de cada alegria provação ou novidade a essência que poderia servir de mote para uma eventual narrativa. Mulher-coragem poderia ser um título alternativo para os seus poemas, mas poderia ser entendido como demasiado altruísta. Contudo, o importante está em cada mensagem que pode eclodir da leitura dos seus poemas, dando assim espaço à aventura da leitura, à interpretação pessoal do leitor e à imaginação. Os seus poemas traduzem sentimentos de alegria, paixão, solidão, captam locais e paisagens, bem como momentos de vida, que podem ser traduzidos para a escrita se vividos com emoção e sinceridade. Viajar pelos poemas é uma forma sensitiva de leitura, de modo a retirar a essência de cada um e deixar a imaginação esvoaçar no espaço e no tempo. A sensibilidade de Lourdes tem sido um dos trunfos para viver e vencer a vida, para continuar uma caminhada com otimismo, alegria e com uma vontade enorme de aprender e conviver. Quem a conhece, certeza que a admira. Quem a venha a conhecer, certeza que pelo seu olhar sincero, meigo e inspirador, a achará uma mulher de coragem. Quem a conhece, certeza que pelo seu olhar sincero, meigo e inspirador, a achará uma mulher de coragem. O sol caía no horizonte dourado, em definição de crepúsculo. Mas alguém de alma sozinha, nada via, nada sentia. Os sonhos não realizados, já nem doíam. Os anos tinham corrido, uns atrás dos outros, iguais e serenos. Por vezes pensava ainda, talvez com saudade, num tremulo desejo de adolescente, sequiosa da ternura do amor que a figurava achar dentro de si. Mas até isso se desvanecia, sem dor e sem prazer, recordações que a fizessem reviver, poucas havia.